Boa tarde, hoje, 30 de dezembro, dia chuvoso no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, Plataforma 8 na Central do Brasil. Com essa transmissão, encerro a série da Plataforma 8 de 2022, na Estação Central do Brasil, pois sábado e domingo estaria de folga, merecidas, e é Réveillon. E com essa transmissão, vou encerrar com chave de ouro na Plataforma 8LinhaH, nossa 386 Lanterna Verde. E se você parar para ver, não é... ele é parador, não é expresso. Olha o que eu estou vendo. Dependendo de que for, vou partir para Santa Cruz. Vou ver como é que está aqui. Meia hora para partir da liga. 386, tem uma gravação com ela, aquela que o trem passa por cima nesse ano mesmo, lá no Ramal Paracandu. É ela, na Lanterna Verde, mais a 378. Japeri Parador, excepcionalmente, na data de hoje. Encerrando aí a nossa trajetória aí no ano de 2022, aqui na Plataforma 8, debaixo de forte chuva. E o Japeri Parador está marcado 29 minutos no Parador. Isso mesmo, Parador. E eu quero agradecer a todos. Já de antemão, agradecer bem-vindos a Deus. E passar para vocês aí uma mensagem de final de ano. Que ano de 2023 possa vir a nos surpreender com boas notícias. E que virão aí no canal, se Deus quiser. E que possamos sermos todos contemplados aí com mais uma missão garantida e cumprida na presença do Senhor. Para que possamos sermos, esse ano de 2023 aí, contemplados aí. Com novas novidades que irão vir por aí. E são novidades boas, hein. Não posso informar muito aí que ainda estou nesse projeto aí. Mas, a gente morre feliz de 2023 para todos. Comente. Deixa seu like, curta aí. Compartilhe. Vamos fazer o canal crescer mais um pouco aí. Está crescendo. E creio que em 2023 teremos mais novidades aí pela frente. Um forte abraço a todos. E vou terminar com a imagem aí do nosso relógio da Central do Brasil.